Oi gente, tudo bom com vocês? Eu cheguei pra gravar mais uma música e essa música tá bem tocada agora todo mundo tá gostando é a música Despacito primeiramente queria pedir desculpa pra vocês do meu espanhol porque eu realmente aprendi essa música de um dia pro outro e eu não sei qual é espanhol então desculpa se alguma pronúncia aí saiu errado no meio da música mas eu dei uma melhor e, segundamente, clica no gostei nesse vídeo e compartilhe com seus amigos espero que vocês gostem beijo Despacito quero respirar teu cuelho despacito de que te diga coisas ao ouvido para que te acuerdes se não estás comigo despacito despacito quero respirar teu cuelho despacito firma as paredes de teu lavado eu sou da-me falando e a minha flor eu sou da-me, dá-me-lou sabes que teu coração comigo te acerce bão-bão sabes que essa bebe está buscando de mim vamos vem, prova de minha boca para ver como te sabe quero, quero, quero ver quanto amor aqui te cabe Eu não tenho prisa, eu não quero dar o viagem Expressemos lento o tempo salvagem Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Quando tu me vejas, com essa destreza Vejo que eres malícia, com delicadeza Despacito, quero respirar teu cuello despacito Deja que te diga coisas ao ouvido Para que te acuerdes se não estás comigo Quero ver bailar tu pelo, quero ser tu ritmo Que le soñas a mi boca, tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que ouvir eso apelido Despacito